Vou mostrar para vocês aqui como funciona o freio motor instalado pela BR Suspension aqui de Campo Alegre, na F4000. Foi instalado todo o sistema, tem esse botão aqui que eu aciono o freio motor. Tem uma ladeira, vou fazer a demonstração. Infelizmente a F4000 não vem com o freio motor de fábrica, mas agora a gente tem a solução aqui em Campo Alegre. Começo a descer, acionei o freio e um segundo depois ele solta, vou acionar de novo. Segura o carro, um segundo depois ele solta. Pode ver que o barulho do motor é diferente. Segura o carro, estou descendo sem pôr o pé no freio. O carro quase parando. Soltei de novo. Ele vai embora e pega a velocidade. Outra maneira, é depois que, para poder soltar mais rápido o carro, está no freio motor, vou colocar o pé na embreagem que ele solta. E aí